Pessoal, estamos nesse sábado, dia 10 de setembro de 2022, em Arapongas. Uma das cidades mais lindas e perfeitas do mundo. Tudo isso, Farina? Claro, aqui no norte do Paraná é difícil você falar que a cidade é ruim. Aqui não tem cidade ruim. E o povo aqui é muito bom, o clima, a água, tudo aqui é bom. Mulher bonita, tem tudo aqui. E aqui eu estou no fundo da igreja, uma das igrejas mais bonitas do Brasil. Farina, mas tudo isso, claro é. O vídeo é meu, falo o que eu quiser, só não posso falar palavrão, né? Olha que árvore bonita. Uma das árvores mais bonitas do Brasil, aqui em Arapongas. E lá, uma das caixas d'água mais bonita do mundo. Tudo isso, Farina? Claro, olha que bonita. Eu vou chegar lá perto. Vou chegar mais perto para vocês verem que ela é uma das mais bonitas do mundo. aqui a outra lateral da igreja. Bonita, né? Aquele portal ali, eu achei interessante. Aquele portal por cima da porta, aquele arco por cima da porta, eu achei muito bonito. Arapongas, cidade dos pássaros, norte do Paraná. O alemão disse que era por aqui. Olhem só esse portal. Eu já tinha passado aqui dezenas de vezes e eu não tinha notado esse portal tão bonito. Altão. 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 Amém. Amém. E aqui a visão de quem está saindo da igreja. Ali a avenida principal, a avenida Arapongas. A praça, aqui a antiga prefeitura. Esse outro prédio aqui eu acho que era a Câmara Municipal, mas não é mais não. Mudou de endereço. E ali uma das caixas d'águas mais bonita do mundo. O problema dessa caixa d'água está sendo o mesmo problema da caixa d'água de Holanda. Tem muitas árvores em volta e aí o turista, e eu sou um deles, não tem uma ampla visão dessa caixa d'água que é magnífica, estupenda. Projeto aqui tetônico maravilhoso. Hoje em dia os engenheiros são bons, mas parece que eles não conseguem mais fazer caixas d'água bonita assim. Pode ter certeza, mas se eles quiserem eles conseguem ainda. Olhem só, o único local onde você tem uma visão ampla da caixa d'água é esse onde eu estou aqui. Em outros locais você não tem visão por causa das árvores, mas ela é linda, viu? Pode ter certeza. Eu não conheço uma outra igual, as mais bonitas do mundo são essa daqui de Arapongas e a de Rolândia. Você não conhece ainda de Rolândia? Procure aí nos meus vídeos. Já filmei várias vezes. Aqui uma das calçadas mais bonitas do mundo. Olha que bonita! Parabéns às autoridades de Arapongas, ao povo de Arapongas. Vocês estão de parabéns. A vossa cidade é muito linda. Eu me sinto muito bem aqui. Para falar a verdade, eu me sinto bem em qualquer cidade do norte do Paraná. São todas cidades lindas, mas Arapongas, sei lá, tem um toque especial, né? Arapongas, Rolândia, Londrina, Maringá, Apucarana, Cambé, todas cidades lindas e maravilhosas. Chega a farina de filmaça caixa d'água. Aqui nessa praça temos dezenas de Framboyans, que agora na primavera vão florir e vão deixar a cidade ainda muito mais bonita. E aqui, na avenida, um churrasquinho no capricho aqui do Espetinho do Vicente. Bem de fronte ao Correio. O senhor disse que me conhece já? Aham. Eu conheço o senhor há uns 12 anos atrás da feira livre de Arapongas. Eu filmei, né? Entendeu? O senhor filmou e inclusive o senhor filmou o Espetinho aqui, entendeu? Só que agora tem a Kombi diferenciada. E o vídeo fez sucesso, viu? Muito sucesso, muito sucesso. Esse também vai fazer. Espero que esse seja da mesma proporção pra melhor. Parabéns, viu? Obrigado e também. Então, tá vendo? Quando eu falo pra vocês que eu sou famoso, vocês não acreditam, né? Olha aí, ó. E aqui nós temos alguém fazendo alguma coisa aqui, hein? Esse pessoal está trocando figurinha da Copa. Posso ver uma figurinha? Como é que é? Olha aí, ó. Pode. Você quer tirar fotografia? Filmar. Mostra aí. Eu só tenho dessas aqui. Eu não tenho de jogador. E elas são coladas num álbum? É. Olha lá. Pega deles lá, ó. Porque lá que tem mais. Olha, essas figurinhas são as donadas. Tem o Ronaldinho aí? O Ronaldão? Aqui tem o Neymar, que tá na Copa. Ah, só os que estão na Copa? É na Copa atual do Qatar, de 2022. É... E se eu for comprar uma bem difícil, você vende por quanto? Ah, não. Mais ou menos? Eu tô vendendo, eu tô trocando. E uma bem difícil assim, chega até quantos reais? Olha, esta figurinha está na internet. Tem gente pedindo até 760 reais. Eu tô querendo comprar essa aí. Você vende por quanto? Ah, eu não vendo. Essa vai ficar guardada. Só tem essa? Só essa. Então é difícil mesmo. É. Então tá bom. Parabéns aí, viu? Um abraço. Ó, encontrei um amigo do meu sobrinho. Oi, Alexandre. Beleza? É o Raja aqui. O que você tá fazendo aqui hoje? Eu tô trocando figurinha aqui com meus filhotes. No bom sentido. No bom sentido, trocando figurinha. Aí, ó. Aqui em Arapongas, o pessoal... Ó, e aqui um amigo meu de Arapongas. O teu nome mesmo é? Sebastião. Seu Sebastião. Tem 77 anos. E o que o senhor tá fazendo aqui hoje mesmo? Trocando figurinha. Ha, 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 ha. Com aqueles rapazes lá. Vocês acreditam em uma coisa dessas? É. Seu Sebastião, né? É isso. Ó, parabéns. Muito obrigado, hein? Viu? Enquanto há vida, temos que fazer loucuras mesmo, né? É o que eu tô falando pra ele. Temos que fazer loucuras. Aquele que caiu de avião. Sabe? Pô, senhor. Lembra? Que tá o paraquedista. Caiu e faleceu. Puxa. Eu vi, né? Daqui desse mundo, nós não se levamos a nada. Puxa. Já filmei arapongas, já produzi dezenas de vídeos sobre arapongas, sobre vários motivos, vários ângulos, mas eu confesso a vocês que toda cidade, você pode produzir milhares de vídeos sem repetir nenhum. Por exemplo, essa calçada onde eu estou pisando, linda, né? Com essas árvores maravilhosas, eu nunca tinha filmado. Olha aqui, encontrei aqui na praça da igreja, três amigos aqui, um deles até saiu correndo, conhece o canal, né? Gente, um abraço, hein? Se encontrar o Valdir para o Grézio aí, o Coxinha, manda um abraço para eles. E aqui a igreja, olha que bonita a igreja, uma das mais bonitas do mundo. Continuando aqui o passeio por essa cidade maravilhosa, igual o Maurício Promoções fala. E aqui um patriota. Ô patriota, você ainda continua festejando a Semana da Pátria? Sim. Está vendendo bem? Mais ou menos. Que preço que está hoje? É real. Aí fala assim, a bandeira mais bonita do mundo. A bandeira mais bonita do mundo. É verdade, né? Ó, parabéns aí, hein? Sucesso aí, hein? Sucesso aí, hein? Sábado movimentado, começo do mês aqui em Arapongas, muitos consumidores indo às compras, pagando contas. E aqui em Arapongas são centenas e centenas de belas e grandes lojas magníficas, onde você encontra de tudo, verdade mesmo. O comércio aqui é completo, o comércio aqui é completo, ele só não tem shopping, mas o Holândia também não tem. Aí a gente depende de, quando quer ir num shopping, depende de Londrina ou Maringá. Pessoal, esse tipo de loja aqui, oi, bom dia. Esse tipo de loja aqui é difícil de encontrar hoje em dia. Olha, eles vendem tecidos, mas olha, são milhares de opções de tecidos aqui. Como é que chama a loja? Novo Horizonte. Novo Horizonte, olha só. É uma loja que são poucas no norte do Paraná, gente. Olha, a moça falou aí que nem em Londrina ou Maringá tem uma loja assim, completa de tecidos por metro. E essa loja aqui, então, apesar de, mesmo sendo a única no norte do Paraná, e antiga também, né? Tem quantos anos? 74 anos. E são milhares de opções de tecidos? Sim, muitos. Barbaridade. Parabéns, viu? Qual o nome da dona? Tiene, Célia. Ó, e ali tá o fundador da loja, o senhor Mário, mau nome, ela vai falar aqui. Mário do quê? Curihara. Curihara. Olha só. Parabéns a toda a equipe aí, viu? Perfeita a loja, hein? E aqui, olha, eles têm esse metro aqui de madeira para medir o tecido. É de licença, tem que ter que ter que ter. Ó, o nome da loja. Casa Novo Horizonte. Avenida Arapongas 600. Número 600. Olha, eu falo para vocês, é um fato até turístico o que nós vemos aqui nessa loja. E aqui, algodão doce. Só para quem não tem diabetes, fala. É, isso é de graça. É, está perto da loja. Algodão doce. Comércio hoje, conforme eu disse, bem animado. Muita gente mesmo em Arapongas, nesse dia 10 de setembro. Comércio aqui, festejando o fim da pandemia, fim das máscaras e o cliente feliz, comprando e pagando. E aqui, e aqui uma loja muito grande de variedades, Elisa. Olhem só, que variedade imensa de estoque. Uma das maiores aqui de Arapongas. Olhem só, muito grande a loja, hein? Tem de tudo mesmo aqui, viu? É uma loja de origem chinesa, né? Mas é perfeita, muito grande, hein? Olha, ainda tem a camiseta da Copa, né? Bandeira do Brasil. Bolas. Parece um cinema de tão grande. Muitas ofensões, pessoal. Muitas ofertas. Ser ali calçados na loja que fica aqui no coração de Arapongas. Pessoal, Alfarina, junto com a gente também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Canal Alfarina. Oi? Vem pra cá, pessoal. Você também, hein? Ser ali calçados na loja que fica aqui no coração de Arapongas. Pessoal do canal Alfarina, forte abraço pra você. Seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui na Seralê. E você, pessoal, que tá passando aqui próximo, não perca tempo. Cuidado, seu pessoal, hein? Cuidado, sua verdade. E eu perco a ser. Aqui é uma grande loja de calçados. Como é que chama a loja? Seralê. 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 Aí o homem vendendo bandeiras do Brasil. Ainda estamos praticamente... Não, estamos na Semana da Pátria, sim. Olhem só cada loja bonita aqui em Arapongas. Muito bonita mesmo. Aqui uma loja feminina. Olhem só, pessoal. A loja aqui é a Divine Boutique. Muito chique a loja, roupas lindíssimas. E ó, e cheio de mulher. O que que tá acontecendo hoje, oferta? É, hoje tá tendo bastante promoçãozinha aí. Promoção. Coleçãozinha nova, né? E pode vir pra Divine que tem bastante promoção aí pra mulherar. Avenida Arapongas, número... 424. Obrigado, moço. Aqui uma outra loja. Aqui a loja Auditorium. Na Avenida Arapongas. Olhem só. É uma loja especializada em roupas masculinas. E só roupa bonita. Calças, camisetas. Maravilhosa a loja. Muito boa mesmo. Temos blazer. Bom, enfim. Tudo que é bom e chique nós temos aqui. E aqui, aqui um homem fabricando. O senhor fabrica aí o coador, né? Isso, é. Suporte coador. Não chama de mariquinho, não chama de... Ralo. De... É, ralo. Forma pra pães. Forma pra pães. E fabrica na hora. Na hora, sim. Aí fala assim, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E ali um homem tocando fralda. Esse é o famoso ralador de milho e de queijo. Olha só. Pazinha de... Pazinha para lixo. Forte, né? Isso. Suporte coador. Eu não sei. Eu não sei. E ali, do outro lado, a loja chinesa, Liss Bichu. 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 Em Volândia temos uma também. Aqui uma outra loja muito bonita, completa. Olha só. Sino de ouro. Aqui uma relojoaria todinha enfeitada aí, para receber você aqui em Irapongas. Olhem só. Cheia. Está cheia de clientes. Olha só. Boa loja, hein? E aqui a loja 4 Boys, 4 Girls. Olhem só que loja bonita, completíssima. O nome já diz, né? Para moços e moças. Legal mesmo. E não podia faltar pipoca. O senhor está há quanto tempo aqui vendendo pipoca em Irapongas? 10 anos? Uns 10 anos mais ou menos. Olha, legal, hein? Pipoca, doce, salgada. E aqui a parcelaria Arapongas. Eu acho que é a mais famosa e movimentada aí da cidade. Gente, tem até fila aqui para comer esse pastel maravilhoso. E aqui tem pizza. Pizza. Esse como é que chama? Cigarrete pranto da Platon Feliz. Bonito, hein? Coxinha, pastel. Enrolatinho. Pode filmar você ou não? Enroladinho. E o salgadinho aqui é bom mesmo? Com certeza. Uma maravilha, né? Maravilha. Concorda com ele? É bom mesmo? Uma delícia. Vem sempre aqui? Sim. Beleza, parabéns, hein? Pastelaria Arapongas. Olha só. Bem aqui, ó. De fronte. A hotlet. E o polycenter, supermercado. E aqui, o supermercado Molly Center. Rapaz, mas é grande, hein? Olha só o tamanho desse supermercado. Molly Center. Aqui na Avenida Arapongas, no centro. E estamos aqui com uma promoção aqui de um sorteio de uma bis. Honda Bis, olha só, que beleza. Na compra de oito unidades, você concorre aí a esta Honda Bis. Bolos, pães. Enfim, tudo o que você pode imaginar de bom, gostoso e bonito. Temos aqui, nesse supermercado, Molly Center. Olhem aquele jipe, gente. Olhem aquele jipe. Troller, maravilhoso. E aqui, a loja Millenium. Presentes e importados. Avenida Arapongas, número 85. Perfumes. Cristais. Jogo de jantar. Taças. Temos vinhos importados. Millenium. Avenida Arapongas. 85. E aqui, a de Pisa. Sorvetes. Olha só, várias máquinas de sorvete italiano. Legal mesmo aqui, hein? Muito bom, hein? Começo aqui da Avenida Arapongas. Aqui, o começo da Avenida. A Avenida começa aqui. E já temos um espetinho aí, né? Aqui no... Tudo bem aí? Tá indo bem o movimento hoje? Bem, graças a Deus. Aqui é o começo da Avenida. Aqui é o começo da Avenida. E tem uma pracinha ali na frente. Aqui é uma pracinha maravilhosa, muito bonita. Quase caí. Ali temos a sorveteria. Sorvetes Papiros. Aqui é a segunda praça da cidade. A primeira fica lá na igreja. E ali, assim, vamos ter hoje à noite o Festival Gastronômico de Arapongas. Sétima ou oitava edição. Dezenas de pratos maravilhosos, servidos num ambiente espetacular. Digitem aí no YouTube. Festival Gastronômico de Arapongas Farina. Já filmei, acho que três ou quatro festas aí. E elas são maravilhosas, viu? Muito bom mesmo. Olhem só que árvore bonita. Isso aqui chama pau-ferro. Lá tem outra, ó. Lá na praça da igreja de Rolanda, tinha uma lá, mas precisou cortar. Não sei, tava atrapalhando lá. Aqui um pipoqueiro e crianças brincando ali em aparelhos modernos. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, dêem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. Hoje aqui, da cidade dos pássaros, capital estadual dos móveis. Arapongas. Cidade de Valdir Pugliese, Erundir Pugliese, Toninho Graçano. E o atual prefeito, Sérgio Onofre. Um abraço para todos os meus amigos de Arapongas, meus parentes que moram aqui. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Obrigado.